Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estou aqui com a Patrícia da Silva Gonçalves, aqui no loteamento Wolf. E hoje eu vou contar a história da menina Luane, de apenas 4 anos, que sofre de uma síndrome que é conhecida como ossos de vidro. Foi uma luta, né? Porque até então, quando eu descobri essa doença, os médicos falaram que ela ia ter uma semana só de vida. E daí, ela ficou no hospital 4 meses, quando ela nasceu. Daí eles foram vendo que ela estava prosseguindo, né? E daí, eles viram que... Mas eles queriam que ela ficasse no hospital, morando no hospital. Mas daí eu falei pra eles que eu queria levá-la pra casa, né? Porque eu queria que ela ficasse com nós, com a família. Daí foi, foi que eles pegaram e deixaram ela vir pra casa. Mas eles não queriam que ela viesse pra casa. Qual é o hospital que ela nasceu? É... Criança Conceição. É um hospital... Eu nasci no Conceição, meu filho nasceu... É um hospital que costuma ser muito bom, né? Porém, eles tinham dado muito pouco tempo de vida pra ela. Diziam que eles... Uma semana. Uma semana? E ela está com 4 anos? 4 anos. E pro pessoal de casa entender, como é que é o nome dessa síndrome que ela tem? É, Ostogênese Imperfeita, tipo Letal. Ostogênese Imperfeita, tipo Letal, isso? E a... Pro pessoal saber, ela não desen... A gente vai ter algumas imagens dela, e por questão jurídica, nós vamos, obviamente, mostrar o rostinho dela, mas ela já tem fraturas, várias fraturas já no corpo? Várias fraturas, até quando ela estava grávida dela, dentro da barriga, ela estava fraturada já, o bracinho e a perninha. Nossa, dentro da barriga ela já tinha... Sim. Do contrário, ela fala, se comunica, tudo normalmente? Tudo normalmente, mas tem que ter o cuidado ao pegar ela, ao se comover com ela, senão ela pode se quebrar, ter fraturas. Tá, e depois desse diagnóstico, o primeiro foi dos médicos que ela teria uma semana, né, e contrariando todas as estatísticas, ela já está com 4 anos de idade. E daqui pra frente, assim, alguns outros exames mostraram alguma outra coisa, né, de tempo, algo do tipo, assim? É, essa doença, eles fizeram uns exames com ela, que ainda não chegou, de São Paulo o exame, pra ver de onde que vem essa doença dela, da genética. Se é da genética dela ou de algum familiar nosso. E assim, ela tem consultas em Porto Alegre, né, em alguns outros locais, como é que a questão de locomoção, como tu tem ido com a prefeitura, tudo direitinho? Sim, é uma briga, né, porque até então, antes de ela sair do hospital, a assistente social de lá ligou e falaram que ela só ia sair de lá também, se aqui desse toda a assistência pra ela. No começo eles deram, né, assistência pra ela. Agora é uma briga pra marcar um transporte pra Luane. Eu tenho que ter outra companhia comigo, né, pra levar ela e eles não querem dar, eles querem que eu vou, só eu e a Luane sozinha, é uma briga pra um transporte pra Luane. E tu não pode ir com ela sozinha? Não, eu tenho que ter outra companhia comigo pra me ajudar com ela. É porque ela precisa de muitos cuidados, né, tu não pode ficar também o tempo todo com ela no colo, né. E tu leva um carrinho de bebê, alguma coisa assim? Não, eu levo no colo mesmo, com ela no colo. Quantas consultas ela costuma ter, uma vez ao mês, alguma coisa assim? Agora é uma vez ao mês, de três em três meses também a consulta dela. Ah, e questão de medicamento, o que ela tá tomando agora de medicamento? É carboidrato de cálcio. O que ela toma, ela usa fláuda, né, precisa de fláuda, leite, se puder ajudar também, ser bem-vindo. Leite normal ou leite em esses, não, leite em pó, qual o leite que tu dá pra... Ela tá tomando leite de caixinha normalmente. Caixinha normal. Tá, então, deixar bem claro, tu necessita de leite de caixinha, né, pra ela. Também as fraldas, qual é o tamanho que ela tá usando? M. Fralda M, leite de caixinha, ela tá, pena eu não poder tá mostrando o rostinho dela, mas ela tá encantada aqui. Tentando olhar a câmera aqui, coisa mais linda do mundo. Leite de caixinha, fralda e esse carboidrato de potássio, tu consegue comprar algo do tipo ou também necessita de uma ajuda pra comprar? Eu consigo comprar mais, né, nos ajuda bem-vindo. Tá certo. Aqui pro pessoal saber mais direitinho, o teu endereço aqui? É loteamento Wolf, quadra 7, número 1323. Loteamento Wolf, quadra 7, número 1323. E pro pessoal de casa te contatar, pode dizer teu número que a gente vai colocar na tela. É 96477470. 96477470, é isso? Isso mesmo. Tá. Outra coisa importante, além do pessoal poder ajudar com fraldas, uma caixinha de leite, né, e dentre outras coisas, a questão do transporte, né. Então vamos ver aí, de repente, ver o que é que tá dificultando. Ela não pode levar ela sozinha, tem que ter mais de um acompanhante, né. Então procurar aí agilizar essa situação, porque a cada três meses ela tem consulta, é isso? Isso mesmo. Cada três meses, né? É, cada três meses. Tá ok, então. A gente fez umas imagens dela, como eu disse, por questões jurídicas, a gente não pode mostrar o rostinho dela, mas quem quiser vir visitar ela pra ajudar essa família com essas doações, lembrando que ela foi diagnosticada com a doença quando nasceu, né? Não, quando tava na minha gestação. Na gestação. Quando ela nasceu, eles deram uma semana de vida pra ela, né, e ela já está com quatro anos já, né, ela faz em abril, isso? Isso, dia 30 de abril. 30 de abril. É uma bênção de Deus essa menininha, e já provou, já que veio pra ficar, né, graças a Deus. Então quem puder ajudar aí com caixas de leite, com fraldas, ela usa o tamanho M, com caixa de leite com fraldas, né, o remédio aí que é o carboidrato de potássio, puder vir fazer uma visita, repetindo o endereço, é na quadra 7, número? 13 e 23. 13 e 23, aqui no loteamento Wolf, e eu tenho certeza que essa matéria vai tocar aí no coração de muitas pessoas, que vão poder ajudar essa menininha aí a seguir com essa guerra aí que ela luta desde os primos, desde antes de nascer já vinha com, né, tendo fraturas, dentro da barriga da mãe já teve fraturas já, só por médio, quantas fraturas ela já teve? Olha, mais de 29 fraturas. Olha, é de... mais de 29, ela tem 4 aninhos, olha, é de tocar, assim, eu primeiramente gostaria de te parabenizar pela tua força que tu tens, Patrícia, eu já te conheço já há bastante tempo, já te conheci menina nova aí também, não que não seja menina nova ainda, né, mas conheci mais nova ainda, né, e tu te parabenizar e ela é um presente de Deus, assim, olha, ser diagnosticada, lembrando que a doença, ela tem no próprio nome que é letal, né, é osteoporose imperfeita, não? É ostogênese imperfeita tipo letal. Ostogênese imperfeita tipo letal. Uma semana foi dada de vida pra ela, ela já completou 4 anos dia 30 de abril e vai completar 5 anos dia 30 de abril do ano que vem. E pra dar sequência a essa luta aí, vamos contar com a ajuda de todos vocês aí pra Fralda M, o carboidrato de potássio, a caixa de leite aí pra ela e o pessoal da assistência aí, o pessoal da prefeitura aí, vamos ver o que que de repente não tá chegando num acordo aí pra questão de transporte, né, sendo que a Patrícia, ela não pode ir sozinha com ela, tem que ir mais um acompanhante, né. Então eu sei que a assistência daqui de Tapes aqui, com certeza, tem vários profissionais aí, vai dar uma olhadinha com um pouco mais de carinho e atenção nesse caso. Gostaria novamente de te agradecer por me receber na tua casa aqui, deixar um beijo pra ti, pra tua mãe, pra toda a tua família aqui e o pessoal de casa aí que não deixe de ajudar essa criança abençoada aí, se quiser deixar um recado pro pessoal de casa. Eu quero agradecer a todo mundo que poder me ajudar e é isso. Tchau. 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 Tchau.